Os aeroportos do Galeão e Santos Dumont no Rio de Janeiro, com fins em Minas Gerais e Salvador na Bahia, receberam novos ônibus para o transporte remoto de passageiros, que é feito sem o apoio das chamadas pontes de embarque. Os novos veículos vão reforçar as operações durante a Copa das Confederações e também durante a Jornada Mundial da Juventude, que vai ocorrer no mês de julho na cidade do Rio de Janeiro. Os ônibus são do tipo micro, padrão e articulado e foram cedidos pela Infraero em parceria com a iniciativa privada. A empresa já contratou novos motoristas para operar a frota. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto